De você, meu amigo Deus te dê a recompensa Amigo sem outro igual Que Deus esteja contigo Te ligo sempre do mal Eu ainda me lembro Que com você passeava Junto com sua família Em seu caramba eu andava Obrigado, amigo Por tudo que me ajudou Quando de mim precisares Sempre ao seu lado eu estou De você, meu amigo Nunca vou me esquecer O que você fez comigo Você vai receber Deus te dê a recompensa Amigo sem outro igual Que Deus esteja contigo Te ligo sempre do mal Que Deus esteja contigo Te ligo sempre do mal Que Deus esteja contigo Te ligo sempre do mal Tchau.